E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje trazendo mais uma dica pra vocês, é isso mesmo pessoal E hoje vou estar trazendo uma dica aí pra vocês pessoal que vão bater a laje Vou estar mostrando pra vocês aí de quantos em quantos metros você tem que colocar uma fora É isso mesmo, é mais uma dica trazendo pra vocês aí Se você gostar do vídeo, não se esquece pessoal, se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? Então vou estar mostrando pra vocês aqui de quantos em quantos metros Eu estou montando ainda, mas eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Bora lá pro vídeo É isso aí pessoal, então vou estar mostrando pra vocês aqui ó A cada um metro, aqui ó, você pode observar que ali pra cá tem um metro E aqui aí vai mais uma e aqui vai mais outra ainda Eu estou montando ainda, a cada um metro pessoal, vai uma escora dessa daqui ó Tá? A cada um metro é a norma, tá? Vai uma escora pra laje tá bem reforçada pra quando for bater a laje Ela não correr risco de ceder Então assim, aqui eu ainda estou fazendo o escoramento Mas é uma dica que eu estou trazendo pra vocês aí A cada um metro, você faz aí ó Uma escora dessa ó Observa ali ó, dali pra cá tem um metro Aí aqui vem mais outro que eu ainda vou estar fazendo É uma dica aí, trazendo pra vocês aí Se vocês for bater a laje aí Então eu trago essa dica pra vocês aí Lembrando pessoal, se você não é pedreiro e você for fazer É uma dica que eu trago pra você Porque o pedreiro não é uma dica pra pedreiro Porque os pedreiros já sabem né? Mas é pra quem tá, não tem condições de pagar Aí vai fazer Então eu estou trazendo essa dica pra você ó Beleza? É mais um vídeo aí, trazendo pra vocês aí Como que Fazer aí a escora aí Fim e fácil A cada um metro Você coloca Uma escora E aqui pessoal Se vocês for ver essa madeira aqui ó A madeira também ó De uma pra outra tem um metro tá? Se vocês for observar aqui ó Um metro, um metro Ali ó De uma pra outra tem um metro Então vocês podem estar fazendo isso aí, beleza? Mais uma dica aí pra vocês aí Tá? Como vocês for fazer aí A laje de vocês aí Uma dica aí pra vocês, beleza? Se inscreve no canal aí E aí Fim e o sininho E o notificado pra fortalecer Fui!